O fiador deve responder por dívida de locação prorrogada quando houver previsão em cláusula contratual. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O fiador de um contrato de locação tem o papel de garantir o pagamento das despesas do imóvel até o final do contrato, ou quando existe cláusula de prorrogação até a devolução das chaves. Em Santa Catarina, os fiadores de um imóvel alegaram ser responsáveis pelos eventuais e débitos somente até o fim do prazo estabelecido no contrato. Porém, havia uma cláusula que prorrogava a validade da fiança por tempo indeterminado. Então, a administradora do imóvel pediu na justiça que os fiadores permanecessem como responsáveis solidários pelos pagamentos não quitados até a efetiva entrega das chaves. O Tribunal de Justiça catarinense entendeu que o contrato acessório de fiança deve ser interpretado de forma mais favorável ao fiador e isentou os fiadores que não consentiram com a prorrogação, apesar da cláusula contratual. A administradora alegou violação da lei de locações, que estende as obrigações até a devolução do imóvel. O recurso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a cláusula de prorrogação é válida. O contrato de locação é sempre feito por um prazo determinado, com a possibilidade de prorrogação por períodos sucessivos e indeterminados, se for o caso. Nesse caso específico, nós temos uma cláusula que prevê que os fiadores são responsáveis pelas obrigações que o locatário contrair até a efetiva entrega das chaves. Portanto, nesse caso, o contrato venceu, foi prorrogado por tempo indeterminado e as chaves foram entregues. Como o contrato possuía cláusula de prorrogação, a terceira turma do STJ decidiu então que o fiador é responsável pelas dívidas do locatário até a entrega das chaves.